Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um macarrão bem diferente e é com molho branco. Eu cozinhei este macarrão aqui, já está cozido e agora nós vamos fazer o molho branco. Então eu coloquei aqui duas colheres de margarina, pode ser manteiga, fica ao seu gosto. A gente vai esperar derreter e a gente vai acrescentar agora três colheres de farinha de trigo. Vamos mexer, vai ficar assim, tá vendo? Mexer bem e depois eu vou levar, depois que eu temperar o macarrão, a gente vai levar um pouquinho no microondas. Então fica até o final do vídeo que vocês vão gostar. É uma receita bem fácil e diferente. Agora, eu vou colocar a metade, uma xícara, acho que tem cinco galetas de leite e a gente vai mexer. O fogo baixo, vamos empelotar. E mais o restante agora. Vamos mexer isso aqui até ficar uma mistura bem homogênea. E eu vou apertando aqui também para ele dissolver. Já engrossou, tá vendo? Se empelotar um pouquinho, você pode passar na peneira, não tem problema que às vezes acontece. Já errei muito desse molho branco. Aí eu vou colocar mais 200 ml de leite. E vou mexendo até ficar grossinho. Até engrossar, ó. Engrossar novamente, ó. O que que eu vou utilizar de tempero? Eu vou usar o arisco, o sabor a mi, o arisco, o que você tiver. Vou colocar uma colherzinha de chá. Depois eu vou experimentar. Descubar um sal. Vou colocar uma salsa desidratada. Já tá quase pronto o nosso molho, pessoal. E eu vou ficar mexendo aqui mais uns dois minutinhos. Tá vendo? Ele está fervendo. Já provei o sal. E eu vou continuar mexendo até ele engrossar mais um pouco, porque ele está ralinho. O molho já ficou pronto. O macarrão que eu utilizei é esse, é o pene. Eu cozinhei na água, sal, óleo. Até ficar al dente, não ficar muito mole. Então agora a gente vai colocar 50 a 100 gramas de presunto. E 50 a 100 gramas de mozzarela. Em quantidade você pode colocar quanto você quiser. Vamos misturar. Vai ficar muito bom, gente. Agora a gente vai pegar o molho que já ficou pronto. A gente vai despejar por cima. Se você quiser, você pode colocar nesse molho um copinho de requeijão. Também fica muito gostoso. A gente vai mexer. Misturar bem. E vamos colocar em cima queijo ralado. queijo ralado. Eu vou levar isso ao microondas por 5 minutinhos. Já volto. E ficou pronto, pessoal. Um delicioso macarrão super diferente. Com poucos ingredientes. Pode fazer que vocês vão adorar. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.